salve rapaziada a corda-mão a gente já começa assim o dia né começa assim o dia não eu tô cheguei na firma agora a pouco tô meio gripado pessoal sei lá o tempo aqui tá muito estranho as vezes tá quente as vezes tá tá calor frio meio sei lá dá um negócio meio estranho e eu tenho que tá bom né cara no final de semana eu vou tá cantando aí eu gosto de cantar pessoal às vezes vocês nem sabem nada a ver no vídeo vídeo trator eu falo que eu sei cantar eu gosto de cantar bastante eu toco em bastante lugares aí nos bar e nas lanchonetes sempre chamada aí a gente brinca bastante pessoal faz tempo que eu não posto vídeo pro canal é que eu tava nem sem ideia sabe não tinha quase nada pra postar então o que que aconteceu eu fui no meu sogro esses dias esse dia não na verdade tá aí dentro eu fiz um vídeo tá aí que tá aqui no meu celular até deixa eu ligar tá uma segunda aqui fiz um vídeo tá até no meu celular aqui que eu peguei uma caixa de câmbio pra mim tá fazendo uma rotativa sabe aquela rotativa aquela rotativa aqui eu acho que é rotativa não sei eu moto inchada sei lá a gente tá na rotativa que tem um varão cheio de faca que vai durando o chão sabe e eu peguei um câmbio pra mim tá fazendo isso aí vou tá tentando modificar ele aí no vídeo aí vai tá explicando mais ou menos tá é que eu acabei pagando o vídeo aí sem querer mas eu tenho o começo do vídeo e depois eu vou fazer um vídeo de novo outro pedacinho do vídeo pra mostrar como ficou a caixa de câmbio ainda não tá terminado tá ainda falta muita coisa ainda eu não sei se vou tá postando esse vídeo primeiro ou se vou tá postando o vídeo do câmbio acho que vou postar isso aqui que eu já tô falando mesmo né e hoje eu tô indo lá na vila tá aqui eu já tô fora da cidade tô indo lá no meu sogro ele mora numa vila aqui eu já falei isso aí pra vocês e meu trator fica ali de vez em quando eu levo pra casa lá mas raramente não tá na cidade e eu tô indo lá pro meu sogro que eu vou tá tirando o freio dele o rio deu problema lá o rio de freio deu problema e eu vou tá tirando ele porque ele não tá dando pressão chegando lá vocês vão entender direito quer ver? pera aí então pessoal o maquinário tá aqui ó eu deixei ele bem afastado aqui né tá perto bem afastado esse eu falo era pra tá um lugar melhor mas eu deixei ele aqui pra não tá atrapalhando o pessoal aí tá mexendo nos negócios que eles estão construindo os negócios aqui bagua velho meu tá lá no fundo ó pra quem lembra desse carro aí nossa vida cara você tá me dando dor de cabeça estranha é você pode ver que ele tá bem sujo pessoal porque que ele tá sujo meu Deus do céu que aconteceu né tava agradeando com ele cara meu sogro tá nós mostrou um negócio aqui que não é pra vocês verem meu sogro tava agradeando com ele e eu fiquei achei muito bacana porque eu da minha parte achei que ele nunca ia dirigir um trator desse só um negócio que eu queria mostrar aqui no trator também é um escape cara ficou muito engraçado esse negócio por que que eu fiz esse escape aqui antes eu dava uma volta com ele ele fazia muito barulho e era horrível né horrível de trabalhar com ele que ele era muito barulhento antigamente eu achava legal porque eu pensava nosso barulhão trator forte nada a ver então o que aconteceu que eu rodei o escape pra cima e eu peguei uma lata é uma lata de placa sabe essas placas de rua aí uma placa velha que tinha jogado ali faz muito usando tanto é que eu usei um pedaço pra arrumar o carro ali eu enrolei ela né a solda dela tá desse lado cadê oi caramba aqui ó a solda dela tá desse lado aqui eu soldei e ela ficou com barulho bacana só não vou dar partida porque tá sem gasolina tá tá sem a gasolina tanto é que eu deixei na picape a gasolina não esqueci de pegar e ficou um barulho muito gostoso sabe aqueles sabe o barulho da twister ficou uma coisa mais ou menos ficou aquele barulho meio pu 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 assim sabe meio barulho de bróis e eu gostei porque ele já deu um silêncio enorme então gostei bastante era isso aí que eu queria mostrar pra vocês eu tava vendo fazendo vídeo tentando lembrar o que que é e eu tava esquecendo pessoal então o que aconteceu com o burrinho aqui eu não lembro eu não sei eu não sei o que aconteceu o burrinho ele deu um problema e eu não sei o porquê que ele fez isso eu piso aqui ó vocês podem ver que eu tô pisando ali ó é pisando com a mão né e ele tá mole ele tá direto ele tava é como se ele tivesse vazando mas ele não tá fazendo lugar nenhum ó aqui o reservatório dele tem reservatório ele tem ó tá e ele não tá mandando eu já tirei o ar já tentei descobrir se era ar mas não é e não tá tendo vazamento e nem ar então pessoal provavelmente foi o burrinho que estragou e o que que eu vou tá fazendo vou tá levando embora agora eu vou desmontar ele vai embora e vou ver o que que eu posso descobrir né tá certo eu vou desmontar ele aqui peraí que já que nós volta aí beleza começar a mexer aqui pessoal vamos ver o que vai conseguir descobrir porque eu nunca desmontei isso aqui também que tem uma pecinha aqui ó que não tá nem desrosqueando direito nem sei se precisa tirar isso é assim que funciona gente a gente tem que a gente não sabe mexer nas coisas mas a gente tem que desmontando só assim que pode aprender né que pelo que parece tem uma trava aqui né por dentro tá ali tem umas travinha né e aí 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 tá vamos ver o que mais temos aqui é só isso peraí pessoal vou pegar uma luz ali já que eu volto aí beleza trouxe uma lâmpada aqui né acho que não tá pegando muito bem não é pessoal parece que só isso aí o que que empurra aqui caramba só que esse que que eu não nem tem nada aqui sim isso estranho é só peça não parece que nao sai daqui também aqui dentro tá vendo lá dentro lá ele é liso e esse pistonete ele entra empurrando todo o ar lá pra dentro fazendo com que saia aqui na ponta aqui isso aqui ferro não tenho que estragar no ferro cara porque é só olha que estava ocorrendo aqui dentro muito estranho isso aqui acho que o problema estava lá não ver vou remontar isso aqui de novo eu vou fazer um teste aqui bom pessoal resolvi desmontar mais eu sabia que tinha alguma coisa a mais aqui tinha dois pinos aqui na lateral que eu peguei um prego ali e saquei eles pra fora e tirei mais essa ponta e o que tem aqui dentro é incrível gente tem mais um anel para segurar esse daqui esse anel que estava aqui na tirou primeira vez lá lembra no começo do vídeo lá esse anel aqui ele só segura para o óleo não passar para trás do pistonete e aqui dentro tem mais um anel eu tô sentindo tem uma borracha que eu só não tô conseguindo sacar mas eu sinto que tem uma borracha aqui só porque eu falei saiu e o que tem essa borracha ela está mordida então esse anel que já estava aqui o pistonete ele não ia conseguir trabalhar nunca mesmo desse jeito né analisando aqui parece que os dois é igual né e esse aqui tá bom vamos fazer uma troca a não é igual não deixa eu ver o negócio aqui nossa aí ele é muito larga gente ele para você ver você dá uma espremidinha dá uma olhada aqui vem olha isso ele bem ele é largo ó tá vendo e eu acho que isso aqui não é pra ser assim eu acho que ele tem que ser justo vamos fazer uma troca aqui agora nem seu lado que tava eu acho que é esse lado aqui de cara para baixo eu vou pôr esse anel aqui no lugar do outro mas treina um caixa caramba eu vou fazer um encaixe aqui já que eu voltei já pus o anel lá no fundo agora eu vou tá procurando esse outro anel já tá aqui dentro outro anel aqui ó esse anel tá procurando não sei se ele tem lado mas parece que ele é igual aos dois lados vamos tá colocando aqui aí vai essa peça tem que ser exatamente assim deixa eu ver se o anel não dobrou lá dentro não tô normal não tô normal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foi descendo conforme a gravidade. Tchau. Fechei ali, abri do outro lado e fiz o mesmo jeito do outro lado lá. Ficou filé. Aqui tá sem a capa pessoal porque se receber essa corrente caiu eu tenho que dar um grau before it stops horrível vai. Tá muito bamba mesmo. Então vou ter que dar um grau nisso aqui. Tchau. 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 Não por ela tá ruim, na verdade ela tá bem boa até, o pinhãozinho também tá novinho, não tem nem um dente quadrado, é, rebitado tá novo ainda, porque como vocês podem ver, ó, sempre muito bem engraxado, né pessoal? Então eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, tá com muita folga nessa corrente, e às vezes eu tô trabalhando aí, força bastante e ela dá um pulinho, o certo era, não sei nem se tem como tirar um gomo disso aqui, acho que não dá pra tirar um gomo, não dá não, fica muito longe, fica longe pra cá se irambar, aqui pessoal, já fiz um testinho aqui, tava fazendo teste no freio, então já aproveitei e fiz a limpeza daquele monte de cisco que tinha antes aí, lembra? Então já empurrei aqui um monte de cisco pra lá, tá ali, e tem um pouco de galho aqui, eu acho que eu vou fazer um risco aqui de fora a fora aqui, os dois riscos aqui, só pra mim plantar essas mandioca aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, pessoal, já fiz o plantio aí, fiz um testezinho do freio, agradecer todos os inscritos do canal, cara, e pedir desculpa, como sempre, pelos atrasos de vídeo, é complicado, né, mas tamo aí. Esse vídeo aqui até parece que foi feito num dia né pessoal, como foi editado, mas não tá, tem mais de uma semana que eu tô fazendo repicado esses vídeos aqui, vai dar mal trabalho pra editar, vocês desculpa aí qualquer coisa tá, hoje mesmo foi feito o sistema do freio, hoje foi feito as valas aqui, foi feito a manutenção usando o tratorzinho rápido ali, só que demorou e não parece, mas demorou sim, a gente pode ver que já tá bem no final da tarde aqui ó, eu comecei hoje era de manhã, então, é, deu trabalho, sim, eu espero que sei que esse vídeo aqui vale um joinha, vocês aí tá, é complicado pessoal, é complicado, dê ideia aí no vídeo aí, o que vocês querem que eu faço aí, porque eu tô sem ideia aqui, é, tem um colega meu aí que é inscrito, mora aqui na mesma cidade que eu e ele sempre fica falando pra mim, Ah, muda a rotina, vocês fazem muita coisa sobre o trator, mas eu não tenho mais o que falar pessoal, entendeu, a não ser que vocês querem ouvir o meu dia a dia, entendeu, uma live aí do meu dia a dia, como que é, como funciona, a não ser que seja isso, nem mais, muito sem graça o meu dia, Certo então pessoal, valeu, abraço e até mais, fui!